Fala galera, tá começando mais um vídeo, dessa vez trazendo os 10 melhores jogos mundo aberto para Android Cara, eu não sei quanto tempo que faz que eu não trago uma seleção dessa aqui pro canal Então deixe seu like que é muito importante, foi difícil pra caramba pra achar todos esses jogos Então deixe o like e se inscreva no canal pra você poder acompanhar todos os vídeos E também não se esqueça de clicar aqui nesse sininho pra você poder receber todos os vídeos do canal, beleza? Então é isso aí pessoal e vamos pro vídeo Em décimo lugar galera, temos o GTA Vice City mano Esse aqui foi o único GTA que eu consegui fechar, o San Andreas eu cheguei bem próximo, porém eu não fechei Enfim, esse jogo aqui mano, eu recomendo muito ele pra vocês, cara a história dele é muito bacana E ele é um jogo pago da Play Store e vai tá aqui na descrição pra vocês baixarem Mano, eu sei que tem uma moto por aqui, uma moto muito potente, eu vou tentar achar ela Deixa eu ver ali em relação ao mapa, eu acho que é pra esse lado Chegamos aqui até a parte onde eu queria e logo aqui tem uma moto mano Vamos sair, pegar essa moto, eu sei que tem algumas rampas por aqui Vamos embora moleque, boa Nossa mano, se liga só, olha só esse visual mano Vai dar ruim, vai dar ruim na hora que vai aí cara, tenho certeza Sumiu mano, o breco sumiu da tela Caraca, eu consegui cair em pé ainda cara E galera, são muitas missões pra vocês fazerem esse jogo sério mano Jogo offline, você pode jogar em qualquer lugar mano, jogo top pra caramba Vamos agora pro nono lugar Em nono lugar, Zumbi Safari Um jogo que digamos como se fosse sobrevivência Vamos clicar em Play, aquele ali é o meu carro E se liga só no visual desse jogo mano Olha só esse gráfico cara O jogo é extremamente realista Vamos lá, tem aqui os botões pra acelerar O botão de freio E temos a opção de sair do carro galera Se liga só, acabamos de sair do carro Deixa eu dar uma olhada aqui Olha, tem um subível na minha direção Deixa eu pegar o carro de volta E vamos continuar aqui acelerando A gente não pode deixar com que os zumbis fiquem dando hit no carro Senão a gente acaba perdendo Vamos lá, pra mais uma missão Deixa eu ver o que eu tenho que fazer Beleza, a missão de checkpoint Então a gente vai ter que ir acelerando aqui Pra poder tentar pegar todos os checkpoints ali Num determinado tempo Que temos ali 10 segundos Cara, simbora, simbora Vamos subir aqui Boa, tem mais um checkpoint ali Tem um cano que a gente vai ter que passar por dentro mano Passamos pra cá Nossa mano, será que a gente vai ter que pular isso aqui? Eu não pulei mano Fiquei com medo de pular Nossa, agora olha só na descida Boa Parece que a gente terminou aqui Essa fase ganhamos ali 5 diamantes E galera Olha só que da hora mano Você saindo do carro Eita, olha só o tamanho do zumbi que tá ali Ah, nossa mano Ele veio um hit sinistro Nossa mano Sai, sai daqui Boa Consegui chutar eles pra longe Tem outros aqui também A gente tem essa opção de chutar Aqui os zumbis Deixa eu pegar o meu carro de volta Então esse é o jogo galera São muitas missões Pra vocês estarem cumprindo Vamos agora para o próximo Um jogo bem legal de sobrevivência Chamado Radiation Slend Galera O link de todos esses jogos Estão aqui na descrição Pra vocês baixarem Caso vocês queiram Então estamos aqui Com o nosso personagem E se liga só também Nesse visual Pra mim esse aqui é um dos melhores jogos Que tem um gráfico bom De sobrevivência A maioria deles são jogos simples Não tem um gráfico muito bom Mas esse daqui Vou falar pra vocês Que tá sinistro Foi lançado primeiro Uma versão paga Depois foi lançada Essa daqui gratuita Eu vou estar deixando aí A versão paga Aqui na descrição Pra vocês baixarem Se liga só nesse visual Bom, vamos aqui então Pegar um pouquinho de madeira A gente vai batendo aqui Vai ganhando madeira E a gente já tem aqui A nossa própria crafting table No caso, né Pra você poder craftar Aí tudo que você quiser Tem um boomerang Que eu não sei pra que serve Mas tem outros itens Bem interessantes, mano Se liga só Tem tocha Tem shilling Tem flecha, mano Olha só a quantidade de item Que a gente pode craftar Aqui neste game Mano Muita coisa, cara Muita coisa Vamos voltar E vamos tentar achar Sei lá, algum animal Alguma casa, mano Pra gente poder explorar Esqueci de falar pra vocês Aqui no canto esquerdo Superior A gente tem uma pata, mano Que isso indica Onde a gente tem O animal mais próximo Então tem aqui, ó Um logo aqui Deixa eu pegar aí Nossa, eu tô dando soco, mano Vamos dando soco mesmo, cara Vamos tentar pegar ele aqui, galera Pra poder pegar um pouco de carne Eu acho que a gente tá com bastante fome, mano Boa Acabei de pegar aqui Eu acho que tem couro Ô, louco Mas é que é couro, cara Eu não tenho carne, mano Ô, louco, galera Bom, tem uma casa logo ali em cima Vamos chegar até lá Pra ver se a gente encontra um baú Com alguns itens Chegamos aqui até a casa Vamos dar aquela explorada Pra ver se tem alguma coisa boa Bom, aqui dentro não tem nada Tem aqui um armário E diferente dos outros jogos Zumbis que tem aqui nesse jogo São de radiação, mano Não é aquele zumbi que morreu Que foi infectado por um vírus mortal É só radiação, mano Então a galera aqui fica meio louca Bom, não tem nada ali na casa Pelo que eu vi Casa muito top, mano Se liga só Deixa eu pegar aqui Um machadinho Louco ali, ó E galera Esse é o jogo, então Você tem que sobreviver Tem que comer, mano Beber água também Que não tá a barrinha aqui Mas enfim Esse é o jogo Vamos agora para o próximo Já em sétimo lugar Pra quem gosta de jogos de simulação Temos aqui o Farmer Sim 2018 Vamos continuar aqui então No modo carreira, galera A gente tem muitas missões pra fazer A gente começa com esse carro, galera A gente tem a opção de andar Com esse outro carro aqui também Olha só, mano O barulho do motor dele, cara Muito top, pessoal Bom, a gente tem um total ali De 5 mil dinheiro Esse carro aqui Ele tá com 93% ali de gasolina Bom, tem as missões lá na cidade A gente pode ver aqui Em opções Aqui em mapa Pra ver todas as missões Pra gente fazer Esse mapa é imenso Pra esse estilo de jogo Tem aqui então A nossa fazenda Bem nesse cantinho Ali no canto esquerdo Superior E tem esse mapa imenso Pra gente poder comprar Outras áreas E expandir a nossa fazenda E assim ganhar Muito dinheiro, mano Aqui no mapa Você consegue ver ele na direita Tem ali tratores Ali o pontinho vermelho Tem milho Onde tem laranja Trigo no amarelo Então assim você vai ganhando dinheiro Aqui dentro do jogo, pessoal É um jogo muito da hora, cara Eu não vou fazer nenhuma missão Porque, mano Eu vou ter que andar pra caramba Já fiz as missões Que eu tinha que fazer nesse lugar Então vamos agora Para o próximo jogo Em sexto lugar Temos o game Mad Out 2 Galera Tem uns 60 mil Pra poder comprar um carro novo Bom, vamos lá Tem a parte de missões Você tem várias missões diferentes Pra vocês cumprirem Como vocês podem ver Tem ali bomba no carro Tem várias aqui Pra você matar uns caras também Tem corrida Vamos voltar, galera Vou botar aqui Vou tentar o modo online Será que vai funcionar? Vamos ver Entrei aqui, galera No primeiro servidor que eu vi É muito parecido com o Samp Pelo que eu tô vendo Nossa Olha só a quantidade de gente no mapa, cara O Luca Olha só muita gente jogando, pessoal Pelo visto aqui Tá rolando muita treta Olha só a galera atirando ali Eita Vai explodir o carro do cara, hein Nossa, galera A gente tem a opção aqui De comprar algum carro Caso a gente queira usar Aqui nesse jogo Tanto online Quanto nas missões Mas eu não vou comprar nada, cara Acho que não vale a pena Comprar um carro nesse momento Tem que juntar mais dinheiro Será que... Nossa, mano Se liga no carro do cara ali na frente O azul Olha só que carro top, mano Que ele tem aqui Será que dá pra roubar? Mano, eu queria muito roubar o carro dele Não dá Dá sim, mano Volta, volta O Luca Dá pra roubar o carro do cara, mano Ih, ele fugiu Meteu o pé, mano Mas em relação ao modo offline É muito bacana Você tem muitas missões pra fazer, mano Estilo GTA Tem cidade imensa pra você explorar, cara Muita coisa pra fazer Então, galera Esse aqui é o jogo Vamos agora para o próximo Em quinto lugar Temos o Ultimate Car Mano Essa daqui é a versão normal Tem a versão clássica Que eu cheguei a trazer no canal também Vamos continuar... Não, mano Mano Se liga só Na quantidade de carro top Que tem aqui nesse jogo Olha só, galera Eu tenho um total de 5.600 De moeda Olha não Olha esse carro aqui, mano Olha só esse carro, cara Mano Um carro muito lindo, velho Vamos voltar então Continuar com o nosso carro pobre Pobre entre aspas, né Uma Lamborghini, se eu não me engano Vou botar o modo free mode Tem o modo traffic mode também Só que o traffic mode não tem muita graça É só melhor jogar aqui O modo free mode Que você escolhe a sua missão Escolhe o que você quer fazer Por exemplo, aqui, ó Speed camera Tem que chegar até 180 kph, mano Olha só a velocidade Que eu vou ter que chegar Será que a gente consegue? Eu acho que dá, mano Vamos ver quanto que esse carro aqui consegue atingir Sem te ir direto Só que a gente vai sair batendo em tudo, cara Vai ser difícil, galera Vai ser difícil Vamos lá A partida aqui a gente vai acelerar O máximo pra tentar bater Aí Essa pontuação Nossa, mano 169 Quase que a gente conseguiu Faltou ali 11 pontos Mas, galera O jogo é muito top, mano Olha o gráfico desse jogo, velho Vamos chegar até aqui, ó Parando 3 mil Que a gente vai ganhar Daqui a pouco a gente já pode comprar Um carro novo Só que Não é muito fácil, né, cara Mas vamos lá Boa Tem ali indicando Que a gente vai ter que fazer essa curva Vamos tentar fazer aquele drift Nossa, mano Sai batendo em tudo Ô, louco Então esse é o jogo Vamos agora Para o quarto lugar Celtic Heroes É um jogo de RPG Sensacional também O único problema Que eu não sei Se é um problema, né Ele precisa de conexão com a internet Pra você poder estar jogando Porém Acho que vale a pena Demais, galera Se liga só Nesses inimigos que temos aqui Logo no início do jogo Vamos lá Tretar, mano Bora, bora Boa Consegui matar aqui o primeiro Mano Tem muito inimigo aqui Assim como matar isso aqui A gente vai dar uma volta aqui no mapa Pra vocês verem Em questão do gráfico Em questão da jogabilidade também Um pouquinho aqui Pra vocês entenderem como o jogo realmente funciona O jogo é um pouquinho pesado Mas eu acho que vale a pena, mano Se você gosta de jogos de RPG Se liga só Nesse visual, mano Olha só que visual top Eu vou ter que chegar até o outro lado da montanha Pra vocês poderem ver O mar inteiro Se liga só, galera No visual Vou dar um 360 aqui Pra vocês verem Em questão do gráfico Mano Caraca Que jogo sinistro, velho Se liga só Ali as montanhas Ali atrás, ó Nossa, mano Olha só Uma cheia de barco Olha que da hora, galera Muito bonito Jogo muito bem feito Parabéns aí Aos desenvolvedores E esse jogo é repleto de missões Muitas missões pra vocês fazer Pra vocês verem, galera Pra quem gosta de jogo de RPG Vale a pena demais Vamos agora então Para o próximo jogo Em terceiro lugar Temos aqui um dos jogos Mais jogados da atualidade Que é o Free Fire Eu coloquei esse jogo Mais pelo estilo De você ter o mundo aberto Pra tretar com todo mundo Mano É um jogo multiplayer Mano Não adianta nem explicar Como o jogo funciona Porque com certeza Vocês já conhecem Estamos aqui dentro da casa E se liga só Tem muita gente tretando, mano Vambora, vambora Eu sei que passou um cara Ali pro outro lado Mano Pior que a gente tá Com a arminha lixo, hein, galera Vamos lá, mano Vamos ver o que vai dar Vou tentar matar pelo menos um aqui Pra não ser à toa Nossa, mano Não acredito, cara Tava carregando logo agora Mano Se eu passar por dentro Desse buraco aqui Olha lá Tem um cara lá na frente, mano Vai dar ruim, galera Vai dar ruim Nossa Já era Já era Já era Já era Perdi Enfim Vamos agora Para o segundo lugar Em segundo lugar Vocês podem achar Muito estranho Mas eu coloquei aqui O jogo Vai ser Spider Vegas Por quê? Muita gente gostou É tipo uma imitação De Homem-Aranha Eu vou colocar Play Game aqui Pra vocês conhecerem Tem ali as armas Que a gente pode escolher É muito estranho Homem-Aranha Usando arma, cara Se bem que isso daqui Não é Homem-Aranha, né, pessoal O jogo tem um pouquinho A ver com GTA Como vocês podem ver Pelo fato dele ter Uma cidade imensa Pra poder explorar E tudo mais Tem as missões Pra gente fazer Porém A gente tem aqui Como lançar teia Nos prédios Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá A gente sobe até aqui A gente pode pular também E ir pra outro prédio Se liga, ó Olha lá Ele vai cair A gente joga teia Lá pro outro prédio E vai Nossa, mano Garro na árvore Olha lá A gente sobe, ó Pra onde a gente quiser, mano Ó, vamos pegar aquele prédio ali, ó Vamos subir A gente já sobe lá em cima, lá, ó Já era Aqui a gente já consegue ver A cidade inteira, mano Se liga só Olha isso, mano Só que o campo de visão É bem pequeno, né Mas galera É um jogo daorinha, mano Um jogo de simulação aí pra vocês Enfim Vamos agora então Para o primeiro lugar Em primeiro lugar Temos o game Vice Town Arena O jogo é muito parecido Com GTA Porém ele é online Ou seja Você entra pra poder matar Galera Você já começa com uma arma É como se fosse É como se fosse o PUBG Porém Uma versão de GTA É bem da hora, mano Porém não vou poder mostrar Aqui pra vocês Porque o meu gravador de tela Meio que dá conflito Com esse aplicativo Então eu não consigo dar play Aqui na parte de baixo Da tela Não funciona Enfim Esse foi o último jogo E galera Gostaria demais de pedir a vocês Pra vocês se inscreverem No meu novo canal Vai tá aqui o primeiro link Da descrição Eu quero que vocês se inscrevam lá Porque lá eu vou postar Tudo que eu não posto nesse canal Vou postar tutorial de Android Mano Eu vou postar muito aplicativo Lá pra vocês Diferente Fazer gameplay e tudo mais Tudo que vocês pedirem lá Relacionado a Android Eu vou trazer, beleza? Então se inscreve aí Primeiro link da descrição Tamo junto E até o próximo